Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Kátia Vegana e como hoje é o primeiro vídeo de 2019 eu quero desejar que vocês tenham um 2019 sensacional, tão sensacional quanto já está sendo para mim e que esse seja um ano para vocês com muita prosperidade, muita paz e que vocês realizem todos os seus planos Bom, hoje eu vou ensinar para vocês um bolo muito fácil de fazer, que ficou delicioso e esse bolo, eu adoro esse bolo, eu sempre comia antigamente, antes de me tornar vegana eu comia em padarias, delicatessem, tem muito esse bolo hotéis aqui na Bahia, tem muito costume de colocar esse bolinho no café da manhã então eu imagino que esse bolo tenha no Brasil todo e eu acredito que tem muitos veganos que gostariam de ter essa versão vegana, né desse bolo, que é o bolo mesclado, que tem dois sabores, né, chocolate e bolo branco e eu espero que vocês gostem, tá, eu não vou ficar aqui enrolando então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto para a gente conversar sobre essa delícia para fazer o nosso bolo mesclado vegano vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo uma xícara de chá de açúcar de sua preferência uma colher de sopa de fermento em pó uma e meia xícara de chá de leite de amendoim uma colher de café de sal meia xícara de chá de óleo vegetal, usei óleo de girassol uma colher de sopa de vinagre de maçã ou branco uma colher de sopa de essência de baunilha ingredientes para massa de chocolate cinco colheres de sopa de chocolate em pó 250 ml de massa branca coloque em uma vasilha a farinha de trigo o açúcar o sal o fermento e mexa acrescente o óleo o vinagre a essência de baunilha o leite de amendoim e misture bem até ficar uma massa homogênea com o auxílio de uma caneca separe 250 ml de massa branca encha uma caneca que tenha a capacidade de comportar 250 ml de massa acrescente o chocolate em pó à massa mexendo-a até ficar uniforme e bem espessa despeje a massa branca em uma forma com furo central untada com óleo vegetal e farinha de trigo depois despeje a massa de chocolate em cima da massa branca fazendo movimentos circulares ao redor do furo asse o bolo em forno 200 graus preaquecido por cerca de 30 minutos a 35 minutos ou até espetar um palito e ele sair limpo aguarde o bolo esfriar para tirá-lo da forma agora vou mostrar pra vocês como deixar para cima a parte mais bonita do bolo coloque sobre a forma um prato grande o suficiente para cobri-la depois vire o prato é assim que fica o bolo após virar o prato agora coloque uma bandeja sobre o bolo e vire-o está pronto o nosso delicioso bolo mesclado vegano bom, agora que vocês aprenderam a fazer esse bolo delicioso eu vou dar umas diquinhas que é para garantir que vocês façam esse bolo perfeito o leite foi o que mais me fez errar porque eu fiz três tentativas eu já estava quase que desistindo e eu percebi que o leite foi essencial a primeira tentativa que eu fiz foi com leite de amendoim só que eu coloquei a massa muito mole e a massa tem que ficar bem firme senão ela não aguenta a parte de chocolate a massa básica e a massa branca ela tem que ficar mais grossa justamente para ela aguentar a parte de chocolate que é mais pesada e a primeira vez eu fiz com leite de amendoim ficou uma delícia só que o leite de... a parte de chocolate entrou na parte... na parte de massa branca e misturou tudo e virou tudo bolo de chocolate aí para mim eu errei, né? porque eu queria aquele efeito, né? de descer assim o chocolate que eu acho lindo e que é típico desse bolo mas aí a segunda vez eu resolvi usar leite de coco só que o leite de coco é muito levinho então ele dá uma massa muito fofa e muito leve eu até dou a dica de quem gosta de bolo de chocolate vegano o melhor bolo de chocolate vegano é com leite de coco, tá? é imbatível então eu fiz com leite de coco só que não deu certo porque a massa ficou muito levinha mesmo eu fazendo a massa bem grossa a parte de chocolate entrou e a parte branca que fica super fofa por causa do leite de coco subiu, ficou horrível o bolo ficou todo quebrado foi um desastre aí eu rapidamente fiz novamente e eu pensei é a última tentativa porque eu não estava aguentando mais fazer bolo esse bolo aí eu resolvi voltar para o leite de amendoim porque ele é um leite denso eu pensei vai dar certo eu vou falar logo em relação aos tipos de leite aproveitar que eu estou falando do leite de amendoim que foi o único que deu certo porque ele é mais denso eu sei que vocês vão me perguntar se pode usar outros tipos de leite bom, eu não sei porque eu não testei eu acho que o leite de arroz integral pode ser um substituto ao leite de amendoim mas eu não tenho certeza porque eu não testei o leite de coco é muito leve não funciona e o leite de aveia é péssimo eu já fiz vários bolos com leite de aveia ficou um desastre não façam tá? leite de aveia é péssimo para bolo fica pesado fica escuro fica horrível então assim façam primeiro com leite de amendoim depois vocês testam com outros leites tá bom? esse é o melhor até agora que eu vi e a caneca a medida da caneca eu botei 250 ml e aquela caneca tem capacidade de 250 ml de qualquer líquido certo? então por isso que eu peguei assim porque eu achei mais fácil de colocar dessa forma bom, é basicamente isso que eu tenho para dizer sobre esse bolo eu amei, eu adorei acho que é um bolo maravilhoso super simples de fazer uma delícia ficou muito gostoso ficou cremosinho por causa do leite de amendoim o leite de amendoim deixa tudo cremoso bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita se gostaram, comentem dê um joinha compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda aproveite agora e se inscreva, tá bom? beijo e tchau, tchau 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 tchau